Estou super feliz porque finalmente consegui comprar uma casa em Portugal e eu acho que isso vai ser também uma virada para as nossas vidas. O sofá tipo está fixe. Queres lavar? Tira ainda essas coisas, vamos ver como é que está. Mas sofá que você encontrou, o que é que você quer? Tira ainda as coisas, vamos ver, não tem furo nenhum, vamos lavar. E chegamos à minha sala de estar, que para mim já é a parte favorita da casa e eu já vou explicar porquê. Este sofá, este sofá que foi, os meus irmãos foram mesmo boi queridos, às vezes me irrito com eles, mas eles conseguiram fazer uma coisa que me deixou bastante feliz, que é trazer um sofá. Sabem como é que é a cena em Portugal? Tu compras um sofá, és capaz de esperar dois, três meses até receberes o sofá. Então, mudar para casa e já ter um sofá, é fantástico, eu estou super feliz porque, imagina. Levanta, levanta, vai ver. Big Vemba! Eu não, te ajudei a levantar, você me deu no almoço sozinho. Você ajudou a levantar o quê? Eu trouxe sozinho, pá. Mas o mais difícil foi tirar o cheiro. Quem tirou o cheiro, quem lavou o sofá? Está me levando complicado. Pega, pega, pega. Pega! Tu vai meter bem a luva, limpa com os dois, vai. Mais rápido isso. Eu sou para ajudar. Graças a Deus, mas não pode se mexer muito, você não sabe. Mas você mete tudo com esse sofá. Verdade. Para tentar disfarçar esse cheiro. Essa é a tua ideia, Tano. Sim, para ter um aroma fixe. Tentamos fazer um ritual de limpeza. Será? Depois vamos limpar de novo. Vai sair para quê? É para abrir. Deu certo, por acaso. Eu tenho pau de canela também, outra coisa. Com sal. Eu nunca vi um guanjo escalar peixe para secar. Esse sofá está precisando abrir, tem que abrir para o cheiro sair. Vou-vos falar uma coisa, eu estou mesmo feliz com o sofá. Acho que mudou o meu dia, mudou o meu mundo. Acho que os meus vão gostar muito. Pai, entrem neste fogo. O sofá estava há muito tempo no lixo, então tentamos fazer até exorcismo. Tira toda a impureza. Eu sei que Deus não abençoa a tua vida. Minha vida é abençoada. Achas que eu sou o grande vem para por quê? E tentamos fazer coisas muito perigosas. O fogo elimina os maus espíritos. Oh, aí é. Graças a Deus! O fogo! Mas fizemos um bom trabalho, né? Muito bom trabalho. Vou dizer que essa ideia é minha. O sofá era tudo o que eu precisava. Está feito! Está bem emocionado. O que você disse que ele ia gostar? Ele pegou com o sofá de cabedal. Vocês não querem contar a verdade?